E aí pessoal, tudo bom? Hoje eu vou comentar as duas formas de se visitar Paranapiacaba. A primeira é a opção mais cara, confortável mas limitada, que eu vou expor daqui a pouco. A segunda é a mais barata, um pouco trabalhosa, mas com uma flexibilidade maior de horários. Vamos então para a primeira opção, o Expresso Turístico. A vantagem é que você pega ela na Estação Luz e vai direto até Paranapiacaba. Assim é bem mais prático e rápido. A desvantagem é que funciona só de domingo. O preço da passagem é caro. Atualmente a ida e volta está em torno de R$ 50,00. Porém, há descontos se for dois ou mais acompanhantes. Mesmo assim, ela ainda está cara. A outra desvantagem é que existem horários fixos de ida e volta. A ida ocorre exatamente às 8h30 da manhã na Estação Luz. O retorno ocorre às 16h30. Então você meio que fica preso a esses horários pré-estabelecidos. E logo a seguir eu vou estar falando sobre a segunda opção. A segunda opção. É a mais barata. Então essa seria uma das vantagens. Aproximadamente a ida e volta sai em torno de R$ 18,00. Você tem uma flexibilidade maior de horários. Bem como pode ir e voltar quando quiser. Inclusive dias de semana, sábados e feriados. A desvantagem é que demora um pouco mais e é mais trabalhosa. Pois você tem que utilizar o metrô, alternar para o trem da CPTM e depois pegar um ônibus. Conforme eu mostrei anteriormente, você deve chegar na Estação C do metrô. Pegar a linha 3 vermelha, sentido Corinthians e Itaquera. E descer na Estação Brás. Na Estação Brás, deve fazer uma interligação do metrô com a CPTM. Para a linha 10 turquesa, sentido Rio Grande da Serra. Que é a última estação. Esse é o trajeto do metrô para a CPTM. Então você tem que caminhar um pouco. Que é o trajeto do metrô. Conforme as placas, você tem que ir para a Plataforma 2, sentido Rio Grande da Serra. Você vai indo mais para frente e desce as escadas para a Plataforma 2. Pegando o trem, você vai ficar até a última estação. O trajeto leva em torno de uma hora. Então aproveite a viagem. O mais interessante é que você vai perceber a mudança da paisagem urbana. Na medida que se chega ao interior. As estações, você percebe que eles vão ficando menores. Bem mais simples. Começa a haver mais área de mata e florestas. O que eu achei bem legal. Aproveite o trajeto para escutar uma música e curtir a paisagem. Chegando no ponto final, já na estação Rio Grande da Serra. Lá na frente, existem banheiros disponíveis. Então você pode utilizar antes de querer ir até Paranapiacaba. 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 Se não, é só você sair da estação. Já saindo da Catraca, vira à esquerda. E atravesse a linha férrea, conforme estamos caminhando. Vamos lá. Após atravessar, vire à direita, siga a rua, até você encontrar o ponto de ônibus, que é bem pertinho. Exatamente esse era o ônibus que a gente pegou para Paranapiacaba. O número do ônibus é 424 e ele sempre sai de hora em hora. Exemplo, meio-dia e trinta, uma e meia, duas e meia, três e meia, quatro e meia e por assim em diante. O trajeto leva em torno de vinte e cinco a trinta minutos. O valor da passagem atualmente está em quatro reais e cinquenta e cinco centavos. Um detalhe é que eles não aceitam o bilhete único, somente o cartão bom ou dinheiro. Esse é o itinerário. Para retornar, é só você fazer o mesmo trajeto. É bem simples e não tem mistério. As informações mais detalhadas sobre a primeira opção e a segunda estão todos na descrição. E esse aqui é basicamente um mini mapa da cidade. E é bem fácil. Espero que vocês curtam o vídeo e inscrevam-se no canal. Valeu!